Olá gente, tudo bem com vocês? Gente, eu vou fazer mais uma receita aqui de um bolo de laranja, gente, muito gostoso, bem fofinho, bem saboroso e eu vou estar compartilhando com vocês essa receitinha, tá bom? Então vamos começar aqui. Aqui eu tenho dois ovos, dois ovos e aqui a gente vai dar uma leve batidinha na batedeira, tá bom? Pronto, já bati gente, agora nós vamos acrescentar. Aqui eu tenho uma xícara de açúcar, vamos colocar aqui, uma xícara de açúcar, tenho uma xícara de óleo, vamos colocar aqui, e aqui gente, a gente vai dar mais uma batidinha, tá bom? Pronto, já bati aqui. Gente, já bati aqui, agora eu tenho três xícaras de farinha de trigo, vamos colocar aqui, aqui, é farinha de trigo sem fermento, tá bom? Vamos colocar uma colher de sopa de raspa de laranja. Aqui eu tenho, aqui eu tenho uma xícara de suco de laranja espremido, já tá coado, tá bom? Então, vamos colocar aqui, vamos dar uma mexidinha, aqui agora a gente vai mexer a massa. Aqui eu tenho uma colher de sopa de fermento em pó. Agora vamos misturar aqui, a nossa massa. Aí, gente, a gente dá mais uma mexidinha, tá vendo? Na massa. Bati aqui na mão mesmo. E agora a massa já está pronta, tá vendo? Eu estou com essa forma aqui, já está untada, enfarinhada, vamos colocar aqui dentro. E agora a massa já está pronta, tá vendo? Já está pronta, agora eu vou levar para o forno a 180 graus, tá bom? E assim que estiver assado, eu venho mostrar para vocês. Gente, o bolo já está quase pronto. E agora, enquanto o nosso bolo termina de assar, aqui eu tenho um copo de laranja espremido, já coado, tá bom? Vou colocar aqui na minha panela, para a gente poder fazer uma calda. Aqui eu tenho quatro colheres de sopa de açúcar, tá? Vamos colocar aqui dentro. E agora eu vou ligar o fogo, para dar uma fervida nessa nossa calda. Ó, vou dar uma mexidinha aqui. Se você quiser, você pode colocar também no micro-ondas por dois minutinhos. Eu prefiro fazer aqui no fogo mesmo, que já ferve mais rápido, tá? Só dar essa fervura e depois a gente vai colocar em cima do bolo. Gente, já tirei o bolo, ó. Para você saber se ele está bom. Só você enfiar o palitinho assim e ele tem que sair sequinho, tá? Já está moreninho, está uma maravilha. Agora a gente vai jogar a nossa calda aqui em cima. Vamos jogar aqui em cima do bolo, ó. Ele vai sugar toda essa calda aqui. Vamos deixar aqui por meia hora, tá? Pronto. Aqui ele vai sugar todinho essa calda. Aí assim que ele sugar, dá umas meia horinha, eu venho desenformar e mostrando para vocês. Gente, agora eu vou desenformar aqui, ó, o nosso bolo. Vou colocar nesse prato aqui e depois eu vou colocar na travessa que eu quero que ele fique, tá? Agora eu vou passar para cá. Pronto, gente, olha, eu coloquei aqui, ó. Vou cortar aqui, gente, um pedaço para vocês verem como que ficou este bolo. Vou colocar aqui no pires. Gente, olha só como que ficou fofinho este bolo, tá vendo? A calda, ela derrama assim, ó. Olha só. Olha, tá desmochando, gente, esse bolo, olha. Olha que delícia, gente. Vou tirar um pedaço aqui para me experimentar. Hum! Nossa, gente, que delícia. Ó. Hum, uma maravilha. Olha como ficou por dentro. Tá vendo, gente? Façam na casa de vocês, tá bom? Que vocês vão amar. Vocês vão gostar. Deixa eu mostrar mais uma vez, ó. Olha como ele fica fofinho. Que maravilha. Ó. Então, gente, eu vou ficando por aqui, tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado dessa receita. Se inscreva no meu canal se você ainda não é inscrito. Compartilhe esse vídeo. Deixe seu like, tá bom? Para poder me ajudar. Tchau, gente. Beijos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau.